Camisa 40, é o Thiago Luiz, na cobrança de falta bateu o rasteirinha! E é o Luberdense que vem atuando pela esquerda, olha o chute! Batida forte, batida perigosa, o gramado tá molhado, mais um escanteio cobrado, a defesa do País Sandu chegou por ali tirando o perigo, ainda é do Juninho Tardelli, olha o cruzamento! Nicolás, cobrança autorizada, lá vem Juninho Tardelli, vai mandar a bola pra área, a bola no primeiro pau, rapaz, tá na hora hein papão, tá na hora de acordar porque o Luberdense é quem manda no jogo. A bola chega ali pela esquerda, é com o Bruno Colasso, ele fez o giro em cima da marcação, trouxe para o meio, enfiada de bola na tentativa do Nicolás, será que vai? A torcida do papão pede pênalti, quem será que vai pegar nessa? Quem será que vai pegar nessa bola de longe? Será que é o Thiago Luiz? Será, 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 Thiago Luiz, camisa número 40 é o que está posicionado, pé direito na bola, defendeu o goleiro! Agora é o Luberdense quem sai, é o Jonathan, camisa número 7, o cara tá em todas meu amigo, tá em todos os lados do campo, só que nada, nada foi marcado pela arbitragem, olha o papão lá do meio, Paulo Rangel, rapaz, bola no centro da área, chega a defesa do papão tirando o perigo dali, ainda é do Luberdense, olha o chute de longe, ô Mota, ô Mota, já diria o mais antigo, o que que eu vou dizer lá em casa? O Luberdense colocando bola, mais uma bola na área, sobrou para o zagueirão Helder, ele briga por ali, faz a proteção, segura com o braço, na tentativa de um toque mais refinado, não é a tua! Fechou o tempo, eu fui falar de tempo lá em Mosqueiro, rapaz, expulsos, olha, agrediu, o Tony agrediu, né, os dois, né, teve, o Tony não deveria ter revidado nessa falta, e acabou entrando na do zagueirão, do Helder, e acabou sobrando para os dois, agora aqui para nós, eu achei um pouquinho exagerada a atitude do árbitro, talvez um amarelo e uma bronca para os dois, poderia estar de bom tamanho, enquanto isso, lá vem o Luberdense, a arbitragem deu vantagem, o time segue no ataque, bateu, Mota defendeu, lá vem o Papão pela direita, Pimentinha, entrou para incendiar, bateu, o goleiro largou, é agora Papão, não!